Na última parte a gente estava pegando as últimas cidades aqui dos anões, aqui ao norte. Só falta a Kihungor aqui agora e a gente já vai começar a adentrar as terras do Império, dessa região. Então, vamos usar caminho subterrâneo aqui, para a gente atacar aí no próximo turno. Aqui, pode melhorar essa bagaça aqui, aqui. José, onde você está? Está recrutando aí um turno. A rebelião fazendo o nosso circo com a gente. Deixou a rebelião. Exime o agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Conquista vitórias em várias batalhas ofensivas. Aqui a gente coloca duro de acertar. Reconhecimento. Eu poderia começar a atacar o Império agora, mas atacar o Império, como vocês imaginam, deve ser um probleminha um pouquinho sério. Aqui nas Bedlands, falta pegar o que? Tem a cidade dos Trolls aqui, que eu acho que eu posso vir em marcha atrás deles, sem problema. Aqui a gente estava vindo para cima do Gríngor, né? Bora. Os vampiros aqui não vão incomodar, não. Quem mais falta eu mexer? José. Está só aqui que eu estou na descrição e já vou querer atacar o Império, porque ainda tem cidade de Zones para pegar. Vamos fazer o seguinte, vamos vir até aqui. Espera, tem gente aqui? Imprensa Militar 6. Deve ter algum exército ali. Vem até aqui. Quem ainda vai recuperar. E aqui a gente vem até essa cidade daqui. Se bem que... Yolomaster não consegue segurar aí para a gente. Só tem Karakiazor, tem três cidades. Três cidades, é de cima que eu estou indo, Karakasgaras, e essa aqui de baixo. Aí tem os vampiros, essas montanhas que estão indo para pegar. A gente pode ir atrás deles, já que eles não tem caminho subterrâneo, a gente começa atacando daqui e dali e eles vão ficar presos aqui no meio. Desmoronamento. Enquanto suas forças procurando tesouros nas cavernas, um temor violento sacode a área e a caverna parece instável. Suas forças só tem tempo para carregar algumas caixas com eles antes que a caverna caia sobre elas, mas que elas devem levar. Armas e armaduras. Ataque e defesa corpo a corpo, mais oito e a bandeira de espantalha. Eu já li, então não precisa ler de novo. Ah, ok, ok, já mexi você, você também, você, a gente tinha vindo ajudar essa rebelião aqui. Acho que ainda tem os Skavens do Clã Ferroso para a gente matar também, que eu não terminei de matar. Ali em Zulfbar. Ninguém ganhou aqui de marca do caos ou bandeira. Essa da disciplina. Pode colocar para um dos Trolls de Lava aqui, já que a liderança deles não é alta. Aqueles que vão aguentar com os adversários da disciplina ou fazem o seu melhor severo da imagem estampada na bandeira, ciente que deverão lutar, sem jamais debandar. Ok. É, o Clã Ferroso ainda está ali, espalhando pragas. Senhor, não, põe esse aqui de movimento. Vem pra cá. Dominos. Dominos. Ok, ok, ok. Aqui a gente já deu uma bizoiada, né? Mas vamos subir pra ver quem está com o altar de Kayne, porque a espada está com alguém ali claramente. Quero ver quem que está com o altar. Já que o meu herói está só fazendo scout mesmo. Fora esse, acho que a gente já meteu todo mundo, né? Só confirmando de novo. Alguma cidade dá pra construir alguma coisa? Pico das Costelas. Água Empestada. Água Empestada. Zufber. Foda essa peste que está assolando aqui. O que é o Teóso? Só passar o turno aí e ver o que pegas. Se a gente pegar ali a montanha de Karaknorn, aí eu vou pra cima do Império. É, com um exército aí você não vai fazer nada, meu querido. Um cara só. Se essas tropas... Não, obrigado. Não quero morto-vivo andando nas minhas terras. Mais um monte de aliança militar aqui pra Order Tide, quando a gente for atacar eles. Ok, Maralda do Caos, Servos Destruídos, Construtor já li várias vezes, Arquiteto também. Ainda não alcança, mais um turno pra chegar até aqui. Mas às vezes tá com peste, então mesmo que a gente pegue a peste agora, tá meio que suave. Vou ver. Zatã. Tá caindo o cara aqui, Ungur. E vamos lá lutar, porque senão a gente vai perder um monte de gente e parar pra recrutar uma deda que você perdeu. Bora, contra o Ungrin de novo. Então vamos atacar pelas pontes, que a gente não tem que fazer atacar pelas torres e muralhas, porque essa muralha desse mapa é bugada que eu lembro, então é melhor evitar. Vocês aqui, aniquiladores vem aqui e aqui já, acelerado para não demorar muito, o restante espera aqui atrás, pode ser aqui né, aqui, canha de magma, um aqui, o outro aqui, Zatan pode ficar aqui com o mago, as minhas faltarias mesmo, espera aqui atrás, vamo lá, não é mais bugada? Na dúvida, é melhor evitar. Os meus Kadai Fireborn, aqui. É só esperar chegar a artilharia para dar uma limpada ali, para a gente não precisar se ferrar muito, fizeram essa ponte aqui e acabou-se. Aproxima mais esse canhão aqui, que a gente consegue acertar quem está do outro lado ali ó. Estão tomando tiro de quem velho? Caraca, o canhão está comendo a gente ali. Ok, então vamo lá. Achei que eu ia poder ficar aqui de boa atirando neles. Ainda não vai conseguir a gente ali. O senhor vai poder ficar bem forte, desaparece-se. Ainda não pode ser um perigo de boa atirem em sua perda. O senhor, é que os meus atores. Escolha em suas perda. É hora de destruir tudo! Muita-me, sangue! Muita-me, sangue! Eu te mando! Eu te mando! Escolha, sangue! Passe-os! Deixe-nos moverem! Eu quero torcer os inimigos! Achei nosso bichinho brigando ali. Eu quero dois de vocês irados aqui. Dois de vocês irados aqui. Dois de vocês irados aqui. Não dá pra acertar ali, né? Mas dá pra mirar nos Barbalongas ali. Vamos lá, bala aqui, bala aqui. Escada aí tá comandando mágico aqui. Canhões, se aproxima aqui. O que é que cê tá escada aqui? Ela vai a detrair o seu seu! Letra, o que eu tô esperando aqui? E aí 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 e tá comendo para caramba aqui a hora que tá fazendo para cá O que é o Cranho? O que é o Cranho? A Cranha? A Cranha? A Cranha? O Cranho? O Cranho? O Cranho? A hora de destruir O Cranho? O Cranho? M42 Cranho? halbado Zar obedecer sua defesa Música O que? O que é isso? Para destruir o Covid-19 A hora de destruir o Covid-19 Taca a minha guarda infernal, acho que não vai chegar tempo, mas beleza. Pega aqueles trondeiros ali, segura ele até capturar o centro. Certo. Eu acho que ele não consegue ficar em pé até chegar aqui. Só falta ele, agora eu queria ir na balada. Então, todo mundo que tiver um projétil aí, é a Mestre do Hungry. Deixa eu tirar a armadura dele para ajudar. Esse aqui não vai ajudar muito. Agora é com você, homem. Boa sorte! Apenas! Isso não é uma preocupação mortal! Apenas-me se puder! Apenas-me! Apenas-me se puder! Apenas-me se puder! Agora é a nossa hora! Ela é uma pessoa! Agora é o caso! Agora é o caso! Agora é o caso! Mas, Atan, você perdeu uma unidade sua que era um... O que que era que você perdeu? Um Cadai! É um Cadai pelo Global! Está aqui! Subterrâneo! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem aqui! A gente vai tacar as felicidades de uma vez só! Calma! Aqui o embrasado! Continua vindo aqui pra cima dos Trolls! Vem agora! Vem aqui! Aqui a gente faz o cerco pra eles param de fazer exército! Até eles virem pra cima da gente! Se bem que, acho que seria mais efetivo que ele atacar... ... o exército do lado de fora! Exato! Exato! Aí funciona! Vamos lá atropelar uns anõezinhos com o YOLO Master! Podia resolver automaticamente matar todo mundo, mas eu gosto de jogar com esse exército! ... Já nem sei mais, bicho! ... 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 Tem outros caras que já vi jogando Warhammer aí que se o cara não tem um público fiel no canal dele, o cara que pegava 15 specs, tá pegando 2, 1, tá triste, mas fazer o que, né? O que a gente pode fazer é só continuar trabalhando, e torcer por dias melhores, porque aí tá acho que fora do meu alcance já. Tô ciente que eu não sou o melhor streamer do mundo, mas também não sou um dos piores, então eu... ou sou, sei lá. Assim, não é questão nem de deixar desanimar, tá ligado? Não vou falar pra você que eu não fico chateado, porque uma live agitada é mais divertida de fazer, ainda mais quando você tá aqui por horas. Hoje, por exemplo, é o único dia que eu posso fazer live que eu tô com mais tempo livre, então no caso eu consigo fazer mais de 10 horas de live. Aí nesse único dia livre que eu tenho, tipo, não tem movimento nenhum, tá ligado? Mesmo jogando vários jogos diferentes. É triste, mas... fazer o que? Faz parte, velho. Desanima, obviamente, mas eu tento não deixar, mas é difícil esconder isso, cara, não tem como, velho. Confesso que no último mês pra cá eu pensei múltiplas vezes em parar de fazer live, velho. Mas eu não vou parar, é só um dia ruim. Eu penso assim, pelo menos. Tá ligado, pessoal. Mas eu vou parar, e só eu vou cortar. Eu não vou parar. Eu não vou parar, mas eu vou parar. Eu não sei nem que eu vou parar de fazer o que vocês conseguem. Agora tem uns aí. Eu não vou parar. É, eu vou parar... É bom perseguir todo mundo, porque eu vou ter que atacar a cidade de novo. Marque essa dia no livro! Beastman! Tá, ali já deu, só matar esse herói aqui, e essas unidades aqui no meio. Faz live de Genshin? Eu não gostei do jogo, velho. Eu fazer uma live de jogo que eu não gostei é uma coisa que, sei lá, velho. Você não vai querer assistir uma live de um jogo que eu não gostei. Porque eu não vou estar me divertindo, velho. Então, qualquer graça pra você assistir, tá ligado? Só tem Twitch que você pode fazer live no YouTube, eu só vejo outro stream quando você tá off. Pior que a Twitch é melhor pra fazer live, velho. Não tem jeito isso, gente. De verdade, não tem jeito. Gameplay no YouTube é feita pra morrer, velho. E todo mundo que assiste qualquer canal no YouTube grande aí já viu falando disso. E vocês sabem que é verdade, velho. Gameplay no YouTube é feita pra morrer, velho. Eu só posto lá mesmo pro vídeo ficar guardado. Porque eu sei que alcance não pega nenhum, praticamente. E renda, velho, já ganhei muito, eu ganhei que nesses meses que eu tô na Twitch, eu ganhei mais do que nos três anos que eu tô no YouTube. Então, obviamente, eu prefiro fazer live aqui. Porque pelo menos eu tenho algum ganho. Eu sei que não dá, eu não sei se eu faço só por dinheiro, obviamente que não, né. Mas eu tomo o tempo do meu dia pra me dedicar ao canal. E se for pra eu tomar o tempo do meu dia pra me dedicar, que seja num lugar, pelo menos, que me trate com respeito. Que é a Twitch. Quando o povo não quiser ver a live, velho, não adianta insistir. Vou ocupar aqui. Amuleto Dente Lupino. Adrenalina da caçada, o êxtase e o do abate. Coletor de barbas, ótimo. Mais barbas só na minha coleção. Vou ter uma noite de sono muito agradável. Conquistou vitória sobre os anões várias vezes. Repara aqui. Guarnição. Ok. Opa, pera aí. Ah, tá certo. Tá, aqui no próximo turnê a gente ataca os vampiros. Conforme o plano. YOLO Master, você coloca esse aqui. Você ganhou um item interessante ali, velho. Esse aqui. Pra você ficar com frenesi. Aqui, bem-vindo pra cá. Não, de live eu não volto não, velho. De live, além que tinha dado uns problemas nos canais lá. Pessoal falando que era golpe. Eu falei, meu, melhor ficar longe, velho. Vi canal grande saindo de lá. Falei de urtino no começo, ficaram de live. Mas, ainda bem que eu não insisti muito. Já pulei fora do barco antes que ele afundasse. Tá, já meti todo mundo. Tem algum lugar pra consertar coisa? Penhasco negro, estregada de prata aqui também. Passo do pico. Pirae Pai vazou, mano. Pirae Pai faz live no YouTube agora. Só pra membros. E toda a renda de membros que ele ganha no YouTube, ele doou pra alguma caridade no mês. Uma caridade diferente. Acho isso bem foda. Mas aí o cara já chegou no patamar que o que ele ganha, ele consegue pagar a conta, né? Então, aí, o que você faz com o resto, foda-se. E olha lá, o cara veio atacar a gente mesmo. Ok. Thorgrim veio atacar a gente junto com o anão branco. Mas eles não tem exército full. Esse exército aqui não tá muito forte, mas acho que a gente consegue segurar ele no subterrâneo. Vamos tentar. Ah, tá. Tá, eles vão vir tudo de lá, então a gente arruma os canhóis aqui. Os caras explosivos a gente deixa na frente. Coloca aqui. Meus orques negros escravos. Coloca aqui. A gente já expande eles. Laduguinhos tinhosos, deixa na lateral aqui. Depois a gente flanqueia se der. E os ogres que eu aqui pra ajudar. General aqui. Opa. General aqui. Fechou. A gente tava tomando tiro já. Que susto. Pois é, bicho. Dois meses. Por isso que eu falei, mano. É melhor eu me dedicar só a fazer live. Porque pelo menos eu não fico o dia inteiro trabalhando no canal. E tenho tempo pra mim relaxar. Ou fazer coisa da faculdade. E depois eu recorto de live mesmo pra ir no YouTube. Porque de que adianta eu me dedicar fazendo vídeo só pro YouTube? Se não vale a pena, tá ligado? Não vale. Eu perco aí duas horas do meu dia pelo menos pra gravar dois episódios pro YouTube. Eu acabo de gravar. Eu tenho que deixar renderizando. Pra depois fazer live. Durante a noite. E depois se der tempo eu postar vídeo no YouTube. E é isso aí, bicho. Enfim. Deu pra entender, né? Trabalhando os dois ao mesmo tempo é meio complicado. É mais fácil fazer só live. Baixa live, recorta. YouTube. Fora pelo fato que eu falei pra vocês, né? Tipo, o que eu ganhei aqui em meses eu ganhei muito mais aqui do que o que eu ganhei lá em três anos no YouTube. E eu não tenho nem mil seguidores aqui. Essa que é a parada. Querendo ou não é um trabalho, né? Eu falo que é hobby, mas querendo ou não é um trabalho hobby, vai. Afinal, conta de luz, essas coisas, não é de graça. Infelizmente. Pois é, eu ganhei aqui. Lá eu tô com canal monetizado há quase um mês. Eu não ganhei acho que nem cinco dólares, velho. Do YouTube. E não é nem meme. Por isso que eu prefiro muito mais ficar fazendo live, velho. Adoraria que fosse um trabalho que eu tivesse conseguido entrar há anos atrás, né? Mas eu não possuí internet para tal. Infelizmente, quando a internet chegou, o mercado já tava mega saturado aí. E querer ser canal pequeno é sempre essa luta. Fazer o quê, né? Tá, tô quase pegando alcance aí. Até eu pedi desculpa por ficar desabafando assim, mas às vezes é bom, velho. Tá, a gente pegou alcance. Tenta focar esses marteladores aqui. Cãezinhos infernos... Cãezinhos infernos... Eu não vou mirar em balesteira ainda porque depois que me faltaria pegar o câncer é só atirar neles Aí vocês tem que tirar as mãos que eram mortos senão se sair correndo vai ser uma bosta Que caos! Ah os marteladores já tocam uma de vida Eu não tenho perdido nada de vida WTF Ok... acho que não tenho mais visão deles porque o arco está dentro do chão Changer, direto! Vamos para a frente... para segurar essa bucha ai Agora o infernal não tem que lutar mesmo, é só congelar a explosiva Agora dá para atirar nesses arqueiros deles aqui... Chatonildos Consegue mirar aquele canhão lá atrás deles? Chatonildos, rancor! Estamos rancorando! Todos vão estar descobertos Vamos lá, Chatonildos! Chatonildos! Não, não, não! Estão rancorando! Chatonildos! 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 Volto aqui... Chatonildos! 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 Tentando jogar um explosivo aqui nesse martelador e barbalongas Chatonildos! 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 Inactivo! Chatonildos! Chatonildos! No colo em Milena! Chatonildos! O que é o deus? Os anões tiveram que recuar para sobreviver E alguns recuaram para a esquerda E outros recuaram para a direita Essa galera da direita, o resto dos anões acharam que tinha morrido E aí eles abandonaram eles lá E aí eles tiveram que... É... Tiveram que escolher o caminho dos deuses destruidores Para sobreviver, digamos assim Eles foram enganados também, é mó treta, velho É só desgraça Na vez dos caras, velho Tem mágoa, deuses do caos Vingança, com o perfeito Para se tornar uma facção maligna, né? Não precisa nem pedir muito Eu volto aqui vocês Vocês aqui Ah, é a taverna lá atrás Eu pego essas cores aqui Muito bem Nem vai lá Acho que a gente joga um explosivo neles Só tem praticamente os generais dele lutando agora Só tem praticamente os generais dele lutando agora Vai atirando no... é o Torgren aqui? É... E ele tá corando o comando O anão branco ele é inabalável Então a gente vai precisar de todos os lados gostinhosos aqui Para dar dano nele Se bem que vocês podem não matar aquela galera ali Não, espera a batalha acabar Senão eles vão começar a invocar a patrulheira de Bugman lá E vocês vão morrer Quem pode ir lá é a nossa artilharia Quem pode ir lá é a nossa artilharia Quem pode ir lá é a nossa artilharia Obrigado pelo follow Se fosse morria é um número maior Então, mas é que eles acharam que já tava morto Tá ligado? Aí o abandono dos caras deixou a mágoa Assim, eles não tão errados Mas eles não tão completamente certo Tá ligado? Essa que é a parada Assim, pô, eles abandonaram a gente nem foram ver se a gente tava vivo Assim, são mal marcados, hein, velho Cadê você, Zangiel? Cadê você, Zangiel? Quem... Tá, o anão branco morreu Só falta o Torgren desistir agora O Torgren tá aqui, ó Só falta ele correr Na guerra não existe certo ou errado Ah então, é sempre defesa de interesses Tá ligado? Cada um tá achando que o seu é o certo Não tem como você falar assim, ah não, esse lado aqui tá certo E muita facção do Warhammer é isso Nunca é... Ah, é 100% mal, 100% tudo bem Acho que tem muita gente Cusona do Império Por exemplo Homens lagartos, acho que não Todos os homens lagartos são do bem, na real Você tem que salvar Você tem que salvar Na hora do desespero da morte iminente Você se apega a qualquer coisa ou qualquer um que prometa te salvar, meu caro Então No caso, eles escolheram o Deus Touro Rachute Parece um nome de marca de cuchuteira Tá ligado Falta pegar as tavernas lá no fundo deles e acabou Tá ligado Tá lá Tira vocês dois desse negócio aqui então E a gente vai no outro O Deus deles também apareceu na forma acho que do ancestral mais antigo Ah, então ele se disfarçou do De um dos ancestrais Então faz assim que eles foram enganados, não sabia não Faz sentido então, porque que eles aceitaram Caralho, não, não acabou Deixa dois brigando aí E um vai terminar de matar a taverna, senão fodeu Tá, acho que agora acabou de vez Só terminar de matar eles Ah, eles tão lutando ainda Caralho velho Nossa, dei tides aqui Só terminar de matar eles Ah, eles tão lutando ainda Caralho velho Nossa, dei tides aqui Só faltar dois ali Só faltar dois ali Todas as faxas do Hammer não é boa Império, Breton, Elfus Nob, todos corruptos Os lagartos seguem o grande plano Mas eles nem sabem que o plano é esse Basicamente é uma interpretação, uma alteração de uma bíblia Sim, então Eles fazem muitas atrocidades achando que eles tão fazendo um grande plano Essa é a... bem lembrada Essa é a única parte ruim dos homens lagartos Eles não sabem exatamente o que eles tem que fazer Eles só fazem Tá sobrou só um guerre anal, aparentemente Ganhamos dois atributos aí de graça Matador de Ancorosas e o Martela não Que eu já li também, então nem precisa A gente já derrotou esses caras tantas vezes Então o Sapão Seco ele... acho que não consegue falar Na real, né velho Acho que ele só tá lá pra defender a cidade Acho que ele não fala não Faz mímica Acho que o único propósito dele O Sapão Seco é o Lord Kroak É um islam da primeira geração Que morreu defendendo a cidade de Itza Que morreu Tem que chutar aquela rebelião ali Tem que chutar aquela rebelião ali Tem que chutar aquela rebelião ali A estátua? Não É o... Se você viu já no Warhammer aqui no jogo Ele é o sapo que começa com o Gorok Agressor Confiante Como é que tinha zero aqui? Eles não pegaram o Zufbar Ok Confiante se achar o processo de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Lidando-se mais 2, dimensão da hora Mais 10% ao atacar Beleza Coloca aqui agora o Senhor de Guia de Rachute E agora a gente pode finalmente atacar aqui os Escaves que fazem os anões de escravos Porque até isso a gente tem limite né velho Deixa eu ver se eles estão usando alguma unidade de mod além do Senhor deles Ah não Aparentemente não Eles estão usando só o Senhor Lindário mesmo Na verdade nem o Senhor Lindário Esse cara aqui acho que ele é... Ah não, ele é de 5 Enfim Esse é o Senhor Lindário do Clefioso Vamos ver se a gente consegue bater nele Mapa Curioso Ah, eu lembro de ter lutado nesse mapa já Bom O plano é YOLO né velho Exército Fuzialotes aqui Precisa nem De plano YOLO Se der tempo a gente usa a artilharia É que eles tem morteiro, esse que é o foda velho Não era tempo de eu colocar os canhãs ali Com paz Quantos ratinhos? 2.200 Chaos vem O que? O que vai chegar dos primeiros... O que é o alive... É verdade Muito bem Você vai fazer isso The Miracle Isso vai ser feito за muito tempo Isso vai ser que otherulhas O que é isso? O que é isso? É, só bate um pouquinho porque se chegar na metade ele vai explodir e vai matar um monte de gente, velho. Já tá bom, já tá bom, já tá bom. Já tá bom, já tá bom. Aí, os pênios já estão aí pegando alcance. Fogo neles. Fogo no buraco. O que é isso? Atenção! Atenção! Tem uma tetradora lá no fundo? Tinha. Chega-se a primeira vez. Chega-se rápido! Chega-se rápido! Chega-se rápido! Achece-me! 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 Se não eles já teriam explodido alguém aqui. Devolve nossa terra, caralho! Só usar um shapeado no bagulho A meta de vida é ter um shape matador, velho Nossa, bem que acho que eles explodiram sim, tem uma ali que está com 17 de vida Téus ganhou pra cá Acorda e já chute em aqui Texas aqui que voltaram Vai atacar esses mosquetes ali Chaos vem! Anywhere! É, só os baixinhos chifrutos, velho Kill eles todos! Chaos, Lord! Lord! Glória! Achei! Por que vocês param de coisa ou nada? Alcançou aí os mosquetes? Não! Tá vindo uns moedores dimensional ali, mas a gente flanqueia eles aqui pelos rachutes Eu sou o Deus! Eu te mando aqui! Os cunhos estão quase em posição Para ajudar melhor Seja um espelho! Um espelho! O que é o Sr. Lendoro dessa facção do Clã Ferroso? Que rouba a Forja dos Anões Esse cara de Armadura que vocês estão vendo aqui no meio O único cara de Armadura, não é difícil de achar, né? Esse malandro aqui Neste casca! O único problema do mod dessa facção é que ela adiciona uma unidade chamado chamado anões escravos, o que seria impossível de acontecer, eu acho. Um anão querer lutar por um Skaven, ele ia preferir morrer, mas tirando isso é um mod bem legal. Um anão de escravos, um anão de escravos, uma unidade de 90 escravos. O que você quer? O que você quer? Ter o outro! Temos um esforço, um anão de escravos, um anão de escravos, um anão de escravos. É o que você quer? Por que você largou o canhão? E o canhão? O que é isso? O que é isso? Que tudo será despoilado O que é isso? A gente está em 3.900 Após os rachutes chegando para botar ordem na casa Alguém pega essa lata ataladora aqui por favor E aqueles caras de mosquete ali Matador que se explode? Acho que não Eu acho que a única unidade de matador que falta no jogo aqui É aquela máquina de guerra que arremessa machados Nossa tem que ir lá atrás pegar aquele morteiro bicho Tira o fator Tirem naquela morteira Tirem naquela morteira Tirem naquela morteira Tirem naquela morteira Tirem em si Vamos despoilar os indivíduos São uma luz Fora o buraco Amigo, por que você está com a besta na mão? Puxa esse martelo aí, velho Isso Eu estou perdendo, mortos Tremendo, mortos Nós estamos perdendo Jesus, os corpos de Zux Eu vou me derrubar É, os matadores que pesam tipo a corrente do God of War Que é um machado em cada ponta Acho que esses são os Doom Seekers Para os Teos Arvidox Arvidox Em frente Puxa Puxa Arvidox 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 Não acho que seria uma prática que eles abandonariam Mesmo sendo corrompidos pelo caos Virar matadores Já que é para redimir uma vergonha deles Arvidox Arvidox O que? Os Slayers São esses caras dos anões que lutam sem camiseta Que dão dano pra caralho E a gente está falando das unidades que faltam A glória da Nerval A glória da Nerval Elas Esse é o domingo E aí Os Slayers Os Slayers Os Slayers Os Slayers Os Slayers Os Slayers Eu vou tentar matar esse cara aqui porque eu acho que ele é do exército que está do lado de fora. A luta foi legal porque não foi naquele mapa normal do jogo. Sempre que é mapa customizado e é bem feito, você tem uns cenários bonitos na luta. O cenário é uma coisa muito importante na luta, senão você luta tudo igual. Você teve guerra entre guerros da floresta e anões? Sim. A caçada selvagem dos guerros da floresta foi praticamente criada para expulsar anão que ia lá cortar a árvore. Eu não vou conseguir alcançar ele. Isso é tão triste. Perdi dois berserkers. Não sobrou muita gente deles. Perfeito. Assim que é bom. O famoso traga e um caixão, mas não para mim. Coloca a estrada de atento. Põe corrupção. E esse daqui. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala. Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida, mas seus perfis perfeitos sofrerão uma fratura em consequência. Ainda é melhor para os anões que não podem diminuir. Amuleto para o governo da floresta e um drama de Backpack. Amuleto para todos os maus. Amuleto para todos. Amuleto para todos. Um ato glorificante! Um ato glorificante! Coloque ruínas em eles! Agora é o caos! Vamos começar batendo os vampiros! Eles não tem aliados, eles tem que ganhar com a Order Tide! Vamos ajudar a Order Tide antes da gente esmagar eles! Essa aqui é uma facção focada em Cavaleiros Sangrentes, como vocês podem perceber! Mas ela é mesmo! Então vamos ter que lutar! Que negócio é louco! Hummm... Eu vou deixar atacar aqui mesmo! Provavelmente eles vão colocar os Cavaleiros aqui e a gente acerta eles com projéteis! A parte boa é que os Cavaleiros não sobem em muralha! Vem! 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 Tem arqueiro não porque é vampiro então não preciso nem pausar o jogo! Eu pauso só pra mandar logo antes de ficar tomando tiro de arqueiro! Vamos tentar matando mais... já começar matando os Cavaleiros Sangrento! E quem tem dano de fogo vai na frente porque... ...Mortal Evil tomava dano de fogo a mais... A mais... Vem! ... Vamos tirar um guarda-ton primeiro... Vem! É melhor! Tem muita! Vamos tirar um guarda-ton primeiro velho! Nosso caos de caos... Onde será que será feito? Solano! Corre! Corre rápido! Que merda que a música ficou ao vivo! O demônio é vivo! Eu prefiro muito mais botar um headset... E ficar ouvindo minha música, velho! Ah, essa unidade aqui é nova. Do mod que eu coloquei recentemente na coletânea. Vampiras da Lâmia. Atenção de fantarias. Todos serão destruídos! Atenção de fantarias. Atenção de fantarias. Atenção de fantarias. Nosso guerreiro se aproxima aí também. O cavalo-semente chegou ali. Duvide se não brotar o Chitãozinho chorou na nossa cidade e você não vai ver. Cara, eles já vieram? Eles já vieram? Não! Mano, teve um show aqui. Acho que foi no dia... Era aniversário da cidade. Veio o Michel Teló. Veio a Anitta. Veio a maior galera, velho! E tinha... A gente conseguia pegar VIP. Porque minha tia trabalha no evento e a gente deixou pegar VIP. E eu não quis ir, mano. Tipo, eu não gosto de ninguém lá, pra começar. E mesmo assim, mano, foda-se, tá ligado? Busca ao vivo, cara. Caguei, mano. Ah, eu não gosto, cara. O que eu posso fazer, velho? Caguei! 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 É igual um negócio que eu já vi o pessoal reclamando muito dos canais que eu sigo de gameplay. Os caras falando que tem a BGS, né? Que normalmente os youtubers grandes ganham lá seus acessos pra área VIP. Tem a área dos youtubers lá, pra quem não conhece, é a BGS, evento de games de São Paulo. Tem a área lá do... Dos youtubers, né? Pra não gerar muvuca no evento. E depois do evento, tem tipo uma festa que o pessoal faz lá pros criadores de conteúdo, tá ligado? E tipo, o pessoal fala que vai na festa. Aí é um monte de gente fazendo stories. Falando, nossa! A festa tá foda! Olha que festa boa! Não sei o que! Aí acaba o status e o cara tá assim. Como se nada tivesse acontecido, mano. Tipo, eu seria esse cara, só que eu não ia fazer stories, tá ligado? Porque... Dê-lhe uma slaughter! Obliterate-lhe! Nurgle's pestilente glória! É hora de destruir! Trapa! É, esse ano a BGS parece que vai ser online, velho. Nem sei como é que eles vão fazer. Porque teoricamente deveria ser esse final de semana, eu acho. 16 de outubro? Ai, mas fora que depois do evento da BGS tá todo mundo morrendo, velho. Eu que não tô aí nesse... Stand que a galera tem que ficar lá horas em pé. Fico morrendo de tanto andar no evento, velho. Imagina quem tem que ficar em pé. Vai ser online, é sério, velho. A Comic Con também vai ser. A Comic Con Experience. BGS igual a ir pra tirar foto com o Venom. Cara, essa aí é outra coisa que eu não consigo fazer também, velho. Acho que até falei pra vocês já que eu várias vezes andava na BGS. Normalmente eu ia sozinho no evento. E aí... Já encontrei o pessoal do Jovem Nerd direto andando no evento, mano. E, mano, vem a muvuca atrás. Vem a muvuca. Jovem Nerd! Jovem Nerd! Jovem Nerd! Jovem Nerd! Ah! E aí, mano, eu falo... Mano, eu não vou parar o cara pra tirar uma foto, tá ligado? Tipo, não vai mudar a minha vida. Nossa, aí eu tirei foto com esse cara, velho. E aí eu falo, mano, deixa o cara andar. Tipo, não vai me fazer diferença, obviamente, eu sozinho não tirar foto enquanto tem 300 pessoas tirando foto com ele. Porque o cara não consegue andar no evento, velho. Eu não consigo, velho, entender isso. Mas já encontrei o Fallen frente a frente, o Patife... E não tirei foto com nenhum, mano. E eu nem sigo os caras, tá ligado? Antes de cá, leio contra os mortos. Mas já encontrei aquela Haru também na minha frente, Didi Braguinha, Afonso Solano e... Porra, didi Braguinha eu acho ele muito gente boa velho, mas eu não tirei foto com ele. Opa! Se vocês quiserem fazer um experimento bacana, se vocês conhecerem o Didi Braguinha do Mata do Robô Gigante Todo autógrafo que ele der, ele desenha um pênis Então, se você encontrar o Didi Braguinha, peça um autógrafo pra ele Nazaré! Apenas a sua morta glória e a velocidade Apenas a sua bunda Perceba! Apenas a sua Respeca! Eu sou um pênis! Fique rápido! Pela velocidade Mata um cara é meu É então, depois do flow da Haruo eu tenho um pouquinho de medo dela Eu sei o que você está falando, André Eu sei o que você está falando 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 Só acelerar, agora que eles vão ficar trazendo a cavalaria aqui para bater na gente E aí eles vão tomar muitos tiros até chegar aqui e é só matar A máquina não sabe usar cavalaria em cerco Mesmo porque não tem como usar cavalaria direito nesse tipo de cerco A menos que você defenda lá atrás Aqui já meio que a batalha está ganhando O espectro correio aqui, vamos cuidar dele Aqui na Antigrande né Antifantaria Eu acho ela legal também Só falei que ela dá um pouco de medo Aí vamos começar a derreter Tá Os caras lá do meio estão meio acanhados ainda De correr Eu adoro essa música dos vampiros pra caralho E é que eu já estou pronto para esmagar o Império Sei lá quantos exércitos o Império deve ter mano Eu estou com pelo menos uns 8 exércitos O Império está de igual para igual comigo Então, ele deve ter um pouquinho a mais do que 12 de exércitos. Igual pra igual nunca, né? Com as trapaças. Oi. Pois não, João. Guerra infinita no começo? É bem provável. O Império tem mais de 120 províncias. O Império, ele é... Ele tem 48 povoados. 48 povoados. Apenas isso. E ele está de aliança com o Lothurn, que tem 38. Que está de aliança com a Bretonnia, que tem 5. E eu não sei onde está a facção principal da Bretonnia. O que aconteceu com eles? Cargaçone tem 2. A facção principal da Bretonnia sumiu. Já que o Esquadrão Divinity está inteiro, vocês quiserem jogar Divinity. É até melhor pra jantar, inclusive. Porque eu não jantei ainda. No turno dos outros eu janto. Ahn... Ahn... Nah... Cetera, cetera, cetera. O Clã Ferros foi destruído, o Império matou isso pra mim. E o Império está invadindo a minha terra aqui, velho. Oxe, o outro foi embora. Oxe! What the fuck? Não, a batata é na fritadeira elétrica, gente. Põe a batatinha lá, sem óleo, sem nada. 30 minutinhos e está pronta, velho. Fica nem gorduroso. É que ela já vem com um pouquinho de óleo, a batata. Então você não precisa colocar óleo pra fritar. Kislev declarou guerra e vai arrastar. Adivinha quem? Adivinha quem? Adivinha quem? O Império! Oi! Guerra infinita! Oi! Estamos em guerra! Order Tide, o início. Então, gente, a campanha acabou aqui. Abraço a todos. Até a próxima. Arrega o caralho, velho. Eles escolheram a morte. A Order Tide só funciona contra você, Matheus. Nunca a seu favor. Armadura Demoníaca. Até a mais preciosa das armaduras do caos é uma placa pesada imbuída com essência demoníaca. Ok. Não, pera. Eu li errado. Até a mais preciosa armadura do caos é uma armadura pesada imbuída com essência demoníaca. Agora sim. Cristal do outro é com a passagem já ali. Ah, esse cara é em marcha que se fodeu, né? E aí, amigão, tudo bem? De contrário que tem um exército aqui? Acho que não, né? Eu vou lutar pra perder menos gente, porque eu sei que a máquina vai querer matar meus bucentauros, velho. Apenas só pode responder aquele zap. Ok, aqui, aqui. Pera, deixa eu dividir vocês aqui, que vai ser dois grupos de atropelo, né, velho. Aqui. Vou deixar o general desse lado direito, que é onde está o general deles. Breighords. Vambora, galera. Eu adorei esses centauros com o escudo do caos, velho. Ficou muito foda, velho. Faculdade. Vamo lá, velho. Adentrando o gargalo. Sai da frente, satanás! Divide o grupo aí. Faculdade. Faculdade. Criado. Acesse o filme hoje foi vestido de um cavalo? Pô, eu achei que ia no meio ali, velho. Não foi, velho. Desculpa. To indo pegar o Gandalf aqui, ó. Tem o Gandalf aqui pra gente matar. Essa bandeira ficou muito show pra facções humanas Muito show mesmo Sobe daqui, meu Já era, já era Linha de frente deles já vacilou Vacilou a linha de frente, meu amigo Acabou-se Eles estão em marcha, a gente não precisa perseguir muito E ele já largou a artilharia deles, então Só vambora Sai da frente Quem é o cara que está isolado ali, bicho O cara só olhando a luta Todo mundo é esse cavaleiro do Império, foda-se Sem misericórdia, sem prisioneiros Vai tomar aquele cavaleiro ali Comecem a correr, cavalinhos Esse exército é muito legal de jogar Ai, mano, é maravilhoso Retreat Eles estão em marcha Tá, vamos pegar mais escravos aqui Cruzada Essa pessoa iria até os confins do mundo Para satisfazer sua sede por aventura e sonhos por batalhas Lutou em várias batalhas muito distantes da capital Ok Bom, a gente não está em guerra com ninguém aqui embaixo ainda Então vamos focar em quem a gente está em guerra, né Importante Tá, tem alguns exércitos do Império aí com peste Tem um aqui na minha frente em marcha Tá pedindo pra apanhar É, Berserkers, com certeza Que é o Adalberto Grandiosíssimo Adalberto Com o seu exército aí É, tá ok, seu exército, Adalberto Vamos lá, é matar o Adalberto Outro mago Ok A gente não pode ficar muito tempo parado Porque os caras tem um canhão de salvas aqui Vamo dar, ele tem que pegar uma friança aí pra Explodir aqueles arqueiros deles É, Fé Adalberto ainda não, calma lá, mano Essa batalha não vai ser tão simples não Com esse meu exército full meme aqui, eu não sei se eu vejo não Mas a gente tenta Viva essa sombra Minha gauds chamam Foram 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 Caos 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 Eu não posso falar isso sendo que eles brigaram com os deuses do caos. Tá, um de vocês... Vou dar uma ajuda aqui... Tem dois montantes aqui pra matar. Escolhidos! Precisa-se! É hora de destruir! Pega-se! Pronto! Pega-se! Acerta todo esse... Morteiro de carroça aqui... Eu não vou passar por nunca! Pega-se todos! Ah, esse flunk todo exposto aqui é... Eu não resisto, né, velho? Pega-se! Cami! Pega-se! Cami! Cami! Pega-se! 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 Agora é a hora de matar aquela galera ali que está correndo... Não é que o exército meme venceu? Exército meme venceu! Exército meme venceu! Exército meme venceu! O exército fonequilador está lá nas beds, Lando Matheus. Vem pra cá... A gente perdeu foi um zialote então... Eles vão ser eliminados! Estremamente putaça em cima de mim... Mas enfim... Os Daoizar corromperam os meios antigos de inscrição runica. São capazes de inserir magias negras e demônios nas suas runas deturpadas. Eu não recomendo. Agora é o caos! Vamos vim pra cá... José... O Blood Keeper vai ter que segurar sozinho... Sei que a Guardação está terminando de construir ainda... Então... Dá uma segurada com o cara ali embaixo... Se bem que você é o mais fraco né... Se eu tirar os dois vai ter rebelião... Vai dar uma segurada aí... O Santuário de Kane está com tiro... É uma espada de Kane nem tanto... Eu não sei com quem está não... Zatan... Já estamos em guerra com esses caras aí mesmo velho... Então... Nem precisamos declarar a guerra mais... Salvamos! Vamos chutando eles aí... Escama das Serpgeadas... As Serpgeadas habitam regiões de clima rigoroso... E por conta disso suas escamas concebem armaduras eficazes que queimam o inimigo com um frio intenso. Ok... Põe uma estrada aqui... Melhora a guarnição... Decreto, ordem pública e corrupção do caos... Aqui... Rentes Fronteiriços... Põe esse aqui pedindo a taxa de pesquisa... Aí, sei lá... Pode colocar esse aqui... O dos Trolls... Tem muito o que construir mais... E acho que é isso... Quem ia não mexer aí... Que agora... Qualquer vez que eu esquecer de mexer... Pode ser mortal... Esses aqui eu não posso mexer ainda mesmo... Por causa da rebelião... O rei embrasado aí... Vai ter que... Provavelmente abandonar essa região... A menos que a gente brilhe com o Cetca... Caraca... É... A gente vai acabar brigando com o Cetca... Porque ele tá de aliança com... Com essa galera aqui desses orques... Então já vamos limpar esses orques aqui agora... E vamos ganhar com o Cetca... O Cetca... O Cetca é borrador do caramba... Ah... Cetca é borrador do caramba velho... Quanto mais guerra é melhor velho... Quanto mais guerra é melhor velho... Pergamento da proteção... Ok... Acho que já tinha ele daquele lá também... Estrada... Corrupção... Dominância... Quero ver vim... Fica até ali pra te pegar a reposição... Aqui agora... Agora sim ó... Nossa taxa de pesquisa tá 283%... Com tanta consecução que eu tô fazendo... Agora dá pra pesquisar as coisas boas velho... Ah... Pera aí... Tchiii... Ah... Desculpa... Esse aqui vai melhorar nossos mercenários orques e os bull centauros... Tá bom... E os hobgoblins... Na guerra com os elfos nobres a gente pode esperar um pouquinho ainda... A gente não tá ainda não... E quem chamou a gente pra guerra foi... Ostermark eu acho... Não foi o império... Se fosse o império a gente estaria... Aqui a gente pode atacar daqui Kinghoff... Que não tem ninguém... Com a nossa facção aí... Eu tenho que atacar porque senão... Vai matar todo o meu exército... Bora... Vamos tacar por esse portão aqui que eu tenho que quebrar ele... Porque o nosso exército é full monstros... Ok... Pronto... Vai tirar lá... Vai sair o Sword Art Online Progressive... Que é o primeiro Sword Art Online você contando todo andares do 1 ao 100... Aí... Aí sim... Isso é o que, anime? Anime ou jogo? Porque meu sonho era ver essa porra, velho. E os cara corta do anime, eu fico puto. Aí sim, velho. Aí estamos conversando agora. Pô, a luta dos andares era foda pra caramba no Sword Art Online, velho. Inclusive, no final do arco da fadinha, spoiler pra quem não assistiu aí, Sword Art Online, então se prepara. No final do arco das fadinhas, eles falam, não, agora que a gente resolveu essa treta aqui e juntamos mundos, a gente vai zerar aquela torre de Aincrad. E eles zeram e a gente não vê. É o caralho, mano. Como assim, mano? Parou, parou, parou. Uaaaaaaah! Eu nunca vou alcançar esse bicho, velho, não adianta. Vamos pegar o Cavaleiro do Império lá que esse é o alcance. Só os bravos aqui. Bom, gente dos pesados, velho. Tadinho dos Cavaleiros. Tadinho dos Cavaleiros. Vem com os cavaleiros. Tadinho dos Cavaleiros. liberar os vampiros só de sacanagem, brincadeira tá, vamos ocupar aqui e fortificar esta região contra esses cães imperiais negócio de pesquisa aqui, estrada esse daqui esse daqui de recrutamento caso precise montar um exército estrada aqui já tem então aqui pode colocar esse daqui esqueci de mexer alguém ah, dos que eu posso mexer é claro né porque a situação é tensa e dramática beleza ah, você você, dá para a gente vir até Piteldorf e começar a entrar ali na verdade vai entrar aqui ó Steingart pode colocar esse aqui ataque e defesa do corpo ao corpo de novo provavelmente o império vai atacar alguma cidade aí que eu vou ter que lutar mas eu luto em outro dia aí, aí cometeu erros, cometeu erros cometeu erros essa passagem de turno aqui ela vai estar cheia de batalha mano a gente faz em outro dia aí que já tá bom dia e a noite do caos por hoje é que eu vou eu vou